Pra galera que tá pedindo aí, Jeffers, queria a Bandit, tá lá a Bandit, tá aí a Bandit, galera. Tamo aí com as duas aí, ó. Tem a CG e a Bandit aí, ó. CGzinha pro corre do dia a dia aí. E a Bandit por rolezão final de semana, certo, rapaziada? Então não se preocupe, a Bandit tá aí, não vou vender, vou ficar com a nave aí. Vamos ficar com as duas aí, só tenho a agradecer a Deus aí pelas conquistas aí, certo, rapaziada? Deixa o like pra nós aí, tamo junto. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Entra em contato com ele aí Que o teu veículo vai ficar top, hein, cara? Agradeço aí, Vitão, pelo serviço da motoca aí Nós, não precisar, só chegar Certo? Tá top demais da motoca Vamos deixar zero a CGzinha Valeu, galera? Deixa o like pra nós Valeu! Tchau! 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 Tchau!